Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês um tutorial aí de como vocês vão estar ganhando aí saldo na Steam, né, dinheiro na Steam totalmente grátis. Então fica nesse vídeo que você irá conseguir. Então pessoal, primeiro de tudo eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal EuCardosoTutoriais pra você se inscrever. Eu tenho vários vídeos bem bacanas aí, vários tutoriais diversos, então dá uma conferida no meu conteúdo aqui no canal e se inscreva, beleza? Então pessoal, o método deste vídeo é pelo site, né, é um site que é onde vamos então juntar saldo e trocar esse saldo por dinheiro, saldo aí na sua Steam. Então clique no primeiro link da descrição pra vocês estarem se cadastrando aí no site que eu irei indicar aqui nesse vídeo, beleza? Então o site é esse aqui, né, é o Missense, né, então você pode clicar no primeiro link da descrição e você será redirecionado para essa página aqui. Nessa página vai falar um mini tutorial do que você tem que fazer, no caso se você quiser baixar o aplicativo também, eu vou deixar aí também na descrição pra vocês. No caso basta pesquisar na sua Google Play Play Store por este aplicativo na Play Store de vocês que é o Missense, né, e pode estar baixando ele aí no celular de vocês tranquilamente. Então lembrando que este método funciona no computador ou no celular, é o mesmo aplicativo, é o mesmo site, você pode estar fazendo aí pelas duas formas. Se você estiver aqui no computador, basta clicar aqui então em caso você quer prosseguir se cadastrando aqui no site, acesse aqui nesse link, né, então você deve clicar aqui nesse botão, aqui no meio da tela, e você vai para a tela de cadastro aqui do site, né, aqui você deve colocar o seu nome completo, o seu e-mail e alguma senha que você queira. E aqui você deve deixar o código de convite que é o AGFLIP. Colocando esse código aí que eu vou também, vou deixar na descrição do vídeo, você vai poder então sacar o dinheiro pra sua Google Play Play Store. Lembrando que se você não colocar nenhum código de convite, você não consegue retirar o dinheiro aqui do site do aplicativo também. Então é muito importante que você coloque aqui o seu nome, o e-mail, alguma senha e deixe aqui o código que é o AGFLIP, né, que é o A-G-F-L-I-P, e clique aqui em cadastrar. Você também pode se cadastrar aqui pela sua conta do Facebook. Então pessoal, depois se vocês clicarem lá pra se cadastrar, vai aparecer aqui então no painel principal aqui do site. Nada mais é do que você tem que fazer essas pesquisas aqui que estão no meio da tela, Mas a primeira coisa que você tem que fazer após se cadastrar aqui no site, é vir aqui no seu perfil, e aqui no seu perfil você vai estar clicando em Fui Convidado. E aqui se você clicar em Fui Convidado, vai aparecer aqui pra você colocar o código de convite, que é exatamente o código que eu tinha mostrado pra vocês lá no cadastro. Então aqui você deve colocar o código que é o AGFLIP. Então aqui no código promocional você tem que colocar o AGFLIP, A-G-F-L-I-P, clicar em Avançar. Depois aqui você deve colocar algum número de celular pra você confirmar a sua conta. Aqui você deve colocar então o DDD, depois você deve colocar 9, 9999, coloque um número que você consiga confirmar, né, porque é a terceira etapa. Se você colocar um número aqui, a terceira etapa é pra você colocar um SMS que vai chegar no seu celular. Então você coloca o código que vai chegar no seu celular aqui pra você estar confirmando a sua conta. Este método aqui pra você colocar em Fui Convidado e colocar o número de celular é pra você não poder criar várias contas com o mesmo código, né, pra você não estar burlando o site. Então é muito importante que você coloque o seu número de celular aqui. Se você não colocar aqui o código no Fui Convidado, você não consegue retirar o dinheiro aqui do site e colocar lá no Google Play Play Store pra gente estar gastando em jogos e entre outras coisas, beleza? Então é muito importante que você coloque aqui o código em Fui Convidado e assim você vai estar podendo tirar o dinheiro aqui do site ou do aplicativo, beleza? Então depois se vocês colocarem aí que foi convidado e colocou o código AGFLIP, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, você pode estar fazendo as pesquisas aqui, pesquisas principais, né, as pesquisas iniciais. Por exemplo, temos aqui uma pesquisa que se você responder ela aqui, são 15 perguntas. Se você responder essas 15 perguntas, você vai estar ganhando 100 pontos. Então vamos clicar aqui em Iniciar Interação aqui pra gente estar ganhando esses 100 pontos aqui pra nós resgatarmos o nosso dinheiro pra Google Play Play Store. Então pessoal, são perguntas bem simples aqui, como por exemplo, quantos banheiros há na sua casa. Então você deve responder todas essas perguntas aqui dessa pesquisa e assim no final você vai estar ganhando as moedas que a pesquisa vai te dar, beleza? Então depois se você efetuar aqui, responder todas as perguntas aqui da pesquisa, ela vai te dar uma quantidade de pontos aqui, no caso a pesquisa inicial vai te dar 100 pontos, que os pontos aqui se chama SEMS, né? Então você vai ganhar 100 SEMS. Então você pode clicar aqui em OK pra estar recebendo aqui essa quantidade de pontos. E aqui vai, todos os dias você vai estar recebendo pesquisas novas, né? Então entre aqui no site, acesse aqui essas pesquisas. Por exemplo, temos mais uma pesquisa aqui, se eu fizer, ela tem 33 perguntas e eu vou ganhar 10 pontos. E assim você vai estar entrando no site todos os dias pra estar efetuando essas pesquisas e assim você vai estar juntando moedas aqui no site. Então aqui em Prêmios, né? Você vai estar descendo aqui então a tela e encontrar aqui então o saldo da Steam, né? Esse saldo da Steam aqui que vai ser 20 reais por 2.100 SEMS, né? Que é a moeda aqui do site. Então você pode trocar 2.100 SEMS por 20 reais na Steam. Eu já troquei aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês aqui tudo bonitinho. Então tá aqui o saldo da Steam pra vocês poderem sacar aqui no site. Então é muito importante que você faça aí as pesquisas do site, junte aqui o dinheiro, né? O SEMS e troque aqui por 20 reais na Steam. E assim você vai estar ganhando aí 20 reais totalmente gratuito, né? Totalmente de graça apenas com esse site. Se você clicar aqui em converter, você vai estar recebendo aqui o dinheiro de 20 reais instantaneamente. Eu vou estar pedindo aqui então pra resgatar 20 reais na Steam. Ele vai estar perguntando aqui se você realmente quer trocar 20 reais aqui da Steam pelo saldo aqui do site. Você deve clicar em converter e clicar em confirmar. Conversão finalizada com sucesso, né? E eles vão te mandar aqui então falando que você acabou de resgatar o saldo. Então você deve clicar aqui em verificar pedidos. Clicando aqui em verificar pedidos, vai aparecer todos os seus resgates aqui. Eu já efetuei dois resgates aqui da Steam e um resgate da Google Play Play Store. Então vamos clicar aqui então em notificações pra estar abrindo aqui então a mensagem. E aqui tá o meu código da Steam, né? Que é o código que a gente vai estar resgatando na nossa Steam. Então vamos copiar esse código e vamos colar na nossa Steam pra estar ganhando o nosso dinheiro aí 20 reais totalmente gratuito. Então basta estar aqui na sua Steam agora, né? Basta clicar aqui nos três pontinhos e vir aqui em minha carteira. Então se você clicar ali em minha carteira, você vai para essa página aqui pra vocês poderem carregar, né? O saldo aqui pra sua carteira da Steam. E você deve clicar aqui em ativar um vale-presente ou código de carteira. Clicando aqui em ativar um vale-presente, você deve colocar o código que você copiou lá no site, né? Que é o código aqui, esse código aqui que eu acabei de pegar lá no site resgatando. Então agora você deve clicar aqui em continuar. E vai falar aqui que foi sucesso, né? Que você acabou de resgatar 20 reais aqui na sua Steam totalmente gratuito, né? Você pode clicar aqui em comprar jogos ou fechar. Mas aqui o saldo já vai estar 45 reais, né? Eu estava aí com 25 reais, fui para 45 reais. Então ganhamos aí um total de 20 reais apenas com o site deste vídeo. Então é muito importante que você acesse o primeiro link da descrição pra vocês estarem se cadastrando nesse site aí que realmente paga. É muito bom mesmo o site. Pode estar acessando e se cadastrando. Então tá aqui, o site paga, realmente paga. Paga instantaneamente. Basta você ter ali o seu saldo, vir cá na loja e resgatar o dinheiro aqui da Steam. Muito bacana mesmo, muito simples. Então clique no primeiro link da descrição e se cadastre. Então pessoal, vídeo bem bacana aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha bacana pra ajudar na divulgação no canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. E deixa nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do meu tutorial. Então é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!